Fausto, o negócio é o seguinte, gente, quando a gente fala em musical, musical clássico, com trama de colegial e muita dança, a gente logo pensa nesse filme, Grease, nos tempos da brilhantina. O filme é ambientado no final dos anos 50, quando a juventude americana vivia um sonho de amor e rebeldia embalada pelo rock'n'roll. Estrelado novamente por John Travolta e Olivia Newton-John, o romance adolescente é lembrado até hoje com uma grande obra de Hollywood. O filme foi baseado em um musical dos anos 70 e conquistou diversos fãs ao redor do mundo. Pelo enorme sucesso nos cinemas, Grease alcançou a marca de maior bilheteria de filme musical do século XX. Foram 400 milhões de dólares arrecadados contra apenas 6 milhões de orçamento. E agora com vocês, Paula Santos e Daniel Norton. Nessa época aí, além do Elvis Presley, o rei da cocada, também Tube Checker. Encontrou o João Guilherme agora em Sambar, que está com 90 anos e rebolando ainda. Está vendo do twist? Então vamos lá. Dona Paula Santos de Nova Iguaçu, 10 anos de carreira. Daniel Norton, mineiro de Belo Horizonte, 13 anos de história. Chegou a hora, a hora é agora. Quinta dupla de hoje. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Obrigado.